Esse cara aqui conhece todos os jogadores da história do Chelsea, comenta aí se você conhece seu time igual ele conhece a história do Chelsea, esses primeiros aqui são fáceis, mas se liga nos jogadores que ele vai acertar, clica aqui no maisinho e me segue, e comenta aí se você conhece seu time igual ele conhece o Chelsea. Começou a dificultar. Moses, Benayun, Scott Parker, Robert Huth, Sidwell, wow, that is good knowledge, Jeremy, I didn't even have to zoom in on that one, Basinga, Shurkov, flying through these, Lewis Baker, Franco de Santos, Last one, Ross Turnbull, wow, that is impressive.